Falou que o Boombap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Boombap, no trap ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem numa Nem pra porta do Senamon, nesse de um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Deixo de cruz, manda esse sal roubado de soma Isso é batalha dos estudantes, mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Batalha dos estudantes, essa é minha gang E o que vocês querem ver? SEMB! Satisfação familiar Então eu vou assim, se liga vou mandando freestyle Eu vou matar agora, decolando Newk Narf Olha aqui eu te falo, você não é ninja Olha aqui eu te falo, você aqui meu mano Só se mija de medo Olha aqui eu te falo, moleque, você não é treinado Você não é freestyleiro Porque o bagulho é louco Se liga, é só pipoco E na sua cara, moleque, meu mundo meu É muito mais louco Porque se você entrar na minha mente Olha aqui eu te falo, meu mano Você não vai ser sagaz Porque se você entrar na minha mente É bem pior que um labirinto Vai ficar preso em Alcatraz Nossa Caralho Mas tá tranquilo, você falou que degola o Newk Narf E aqui em cima Corta minha cabeça, renasce logo igual Hydra Aê, tá tranquilão no freestyle Newk te mata Não bebeu da minha fonte, por isso não se indrata Aê, tá tranquilão No versus você sumiu Agora nessa parada você partiu Aqui na pista, por isso que você falou logo desse labirinto Quer ver seu computador, sou sua tela demoníaca Aê, é só referência No freestyle você não compensa Por isso que você vai logo pra dispensa Fala de Alcatraz, eu tô evoluindo igual Aka Tô aguentando dilúvio nessa porra igual a Arca É desse jeito humano, por isso eu sou eficaz No freestyle eu sou a Arca, eu sou a Alc Se eu sou pra trás, igual a Catraz A porra família, aê Vamos um barulho sincero, certo, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do Newk Narf faz muito barulho O Newk Narf 1x0 família, tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Não negue comida, pra quem tá gestante E o que cês querem ver, sangue Não negue comida, pra quem está gestante E o que cês querem ver, sangue Ei, 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 ei Pode pular, pode pular, pode pular Tipo nessa base, meu mano Eu posso até tava, tava até parado Mas nessa parada eu tô enferrujado Se eficaz eu tô enferrujado Mas é, Knife, corta, dói, mais Cê não entende, quanto mais enferrujado Mais vai serrano É desse jeito cê tá ligado Enquanto nessa base logo você vai retrucando É desse jeito, serra igual metal Newk Narf vai poder animal Desse jeito, meu parceiro Você é clone, tipo metal, sou metálica Você vai virar meu fã number Oni Pode pular, você te matou Eu sei que é pedrado igual Onyx Tá ligado nessa parada, eu sou fogo Sou fire, sou fire, sou tipo Onyx Você veio pagando, mano Agora de Hidra Olha que eu falo na rima Se liga, meu mano Eu tenho cores e valores Porque você fala de Hidra Quer pagar de herói? Cê não é o Vingadores Ó, eu vou te falando, mano Você falou que tem a Newk Narf Só que você, mano Tava parado, tá numa fase Que knife, que knife Olha que eu te falo, meu mano Que knife, olha que eu te falo Desse jeito, seu vaca Olha que eu te mando, meu mano Que knife, olha no pescoço Toma a faca O bagulho é louco É desse jeito, meu mano Você não tá pesadão, não Olha que eu te mando Desse jeito, o seu nome não É Isa não Ó, então Newk Narf Você veio falando aqui de Hidra Não se tenha suas dores Cê falou de Hidra E desse trabalho Eu vou resolver todos os doze Ô, família Vamos pro ar de rima, certo? Que o bagulho tá embaçado, mano Tá porra Quem gostou das rimas do Newk Narf Faz muito barulho Ô, barulho Pra quem gostou da rima do Vitinho Ô, Nilk Narf Ô, Vitinho Ô, Nilk Narf 2x0, família Ô, Nilk Narf